Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte. Quem nunca, né? Dizem que é a primeira vez a gente nunca esquece. Hum... É isso aí, rapaziada. A primeira vez a gente nunca esquece e eu não vou esquecer da primeira vez que eu utilizei os lançadores num ataque. Mano do céu! O que que eu fiz, mano? Eu achei que ia ser um lindo ataque. Eu falei, mano, esse ataque vai bacana. Eu fiz ali uma estratégia mais ou menos do que eu já utilizo hoje pra farmar, pra subir troféus também. Dois golems, alguns gigantes e magos por trás. Só que eu diminuí a quantidade de magos e diminuí a quantidade de gigantes e fui com lançadores por trás, mano. Vários. Acho que 18, se não me engano. E aí eu meti os heróis por trás, como eu faço hoje no farm. E aí eu falei, beleza? Tá adentrando ali, ó, pra porradaria uma puta de uma pedregulhada pra todo lado. Pedra pra todo lado. Mas aí eu olhei e falei, mano, cadê meus gigantes? Cadê meus golems, mano? Fudeu. Aí eu falei, moleque, zoei o ataque. Aí eu só vi que os meus lançadores tomando porrada, sumindo, mano. Sumindo. Minha rainha resolveu ali ser James Bond e não conseguiu destruir ali, ó, o centro da vila. Perdi a rainha. E aí eu falei, mano, só falta não conseguir dar 50% e perder troféu. Eu tô na subida pra titã e aí eu perco o troféu por causa de um teste, de um experimento aí. Primeiro ataque com o lançador. Cara, muita gente perguntou, e aí, você já tá com alguns lançadores? O que você achou? Mano, eu ataquei. Eu não consegui encaixar ali no meu ataque pra subir, né? Mas eu espero aí, de alguma forma, ainda aprender a atacar direitinho. O meu é nível 1, ainda é básico, mas, cara, eu preciso rever isso daí, viu, meu? Porque o meu primeiro ataque foi uma vergonha. É isso daí. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum falho. É nóis. Fui.